Para ter um sorriso mais bonito e saudável, 180 municípios brasileiros vão receber 3 milhões e 800 mil reais para reforçar a compra de equipamentos odontológicos e a implantação de novas equipes de saúde bucal. Desde que o programa Brasil Sorridente foi lançado em 2004, o país conseguiu reduzir o índice de CARI entre a população adulta e entre as crianças. Na faixa etária dos 12 anos, por exemplo, passou de 30% para 48% o número de crianças que nunca tiveram um dente cariado. Isso coloca o Brasil dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, como um país com baixa incidência de CARI. O Brasil vem avançando muito e muito rápido. Passados 8 anos de implantação dessa Política Nacional de Saúde Bucal, já temos resultados muito favoráveis. O programa oferece atendimento odontológico com as equipes de saúde bucal, dentro do programa Saúde da Família. É importante citar que todo esse trabalho é feito dentro do Sistema Único de Saúde, portanto, de uma forma pública e gratuita. Casos que são considerados mais complexos são encaminhados para os Centros de Especialidades Odontológicas. Já são quase 900 em todo o país. Lá são realizados tratamentos de canal e de problemas da gengiva, ortodontia, entre outros. A dona de casa, Eliana, é atendida em um centro em Brasília e agora espera ganhar um novo sorriso. Meu sonho era arrumar meus dentes, estava muito caro para me arrumar para pagar, sem condições, porque eu sou mãe de família, mãe solteira, e eu fui conseguir aqui. O Brasil Sorridente também prevê que seja adicionado flúor na rede de água. Passou de 35% para 60% o número de pessoas que já recebem água com flúor nas torneiras de casa. A medida é preventiva e diminui pela metade o risco de cárie. Neste mês, o Ministério da Saúde liberou 3 milhões e 800 mil reais para a compra de equipamentos odontológicos para as equipes de saúde bucal. 180 municípios vão ser beneficiados. Além disso, 21 milhões vão ser usados para a instalação de mais de 300 laboratórios de prótese em todo o país. Expectativa de que mais brasileiros não tenham vergonha de sorrir. Obrigada. Obrigada. Obrigada.